O salário mínimo passou a valer este ano 1.412 reais. O novo salário mínimo começa a partir desta quinta-feira na efetividade. A jornalista Fabiana Mingoni traz reportagem que mostra os impactos dessa alta e os desdobramentos da política de reajuste. 92 reais. Este é o valor acrescido no salário mínimo. Um aumento de 6,97%. Menos que uma nota de 100, mas um percentual acima da inflação registrada no período. O reajuste do salário mínimo, no fundo, reflete a adoção de uma nova política de valorização que incorpora, além da inflação, também o crescimento do PIB, do crescimento da economia. Então, essa decisão de incorporar o crescimento da economia faz com que o salário mínimo volte a ter um crescimento real acima da inflação. Então, recompõe de forma mais rápida o poder de compra do salário mínimo. Isso é bom ou ruim? A literatura mostra que os resultados são heterogêneos. Em alguns países, essa política de valorizar o salário mínimo, ou seja, o salário mínimo crescer acima do salário médio da economia, teve efeitos positivos. Mas em outros países, o fato do salário mínimo crescer acima do salário médio da economia provocou aumento do desemprego. Então, não é conclusiva a literatura a respeito da decisão sobre a valorização de políticas relacionadas ao salário mínimo. Desde o dia 1º de janeiro, o salário mínimo no Brasil passou a valer R$ 1.412,00. O que, de fato, este valor consegue cobrir e se garante o mínimo de subsistência ainda não é consenso. Mas é conhecimento de todos que este valor fica muito aquém do que seria ideal. Segundo o levantamento do Diese, para suprir as necessidades básicas de uma família com quatro pessoas, o salário mínimo deveria ultrapassar R$ 6.000,00, uma cifra que passa muito longe do que recebem muitos assalariados no país. Uma particularidade do Brasil é que o salário mínimo é indexado a várias políticas sociais, inclusive previdenciárias, o que é um dos motivos apontados que dificulta sua valorização. Essa vinculação produz um custo fiscal bastante elevado. Para a gente ter uma ideia, cada R$ 1,00 de aumento do salário mínimo, a despesa do governo aumenta em R$ 400 milhões por ano. Então, esse é um fator que limita um crescimento mais acelerado do salário mínimo por conta desse efeito colateral negativo sobre as contas públicas, que é relevante. Para dar uma ideia, a gente tem que 60% dos benefícios do INSS, da Previdência, são vinculados ao salário mínimo. A gente também tem o abono salarial que paga 100% do salário mínimo. Os benefícios para idosos e pessoas com deficiência também pagam 100% do salário mínimo. E o seguro desemprego, cerca de metade dele, é vinculado ao salário mínimo. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida.